Bom, esse aqui é o caminho indo pra Space Hall, é bem legal aqui, tem umas construções, a galera fazendo, acho que, mais meio que casas medievais da época, dá uma olhada aí. E aqui do lado, um campo de futebol, que todo mundo gosta, na Alemanha, né, lógico, e olha os castelos que tem aqui, é bem legal, tipo umas casas antigas, olha aí. É super show aqui, é bem legal, tá frio demais, tipo, no sol é legal, mas na sombra, tipo, eu tô passando na sombra, eu tô dando umas tremidas nervosas, porque eu não imaginava que tava tão frio e esqueci minha alta brusa em casa, né. Bom, mas é isso aí, daqui um pouquinho eu tô chegando na Space Hall, vou mostrar pra vocês uma das melhores lojas de Berlim, que tem uma serva de discos imenso e é incrível, incrível, tem umas coisas absurdas lá. Dá uma olhadinha em Berlim aí e depois eu já volto, tchau. 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 Tchau.